A Câmara 3 Caralho Toda ela é forte Que inegável Bincel é boa Caraca Como é o sentido desse carrinho? Será que tinha alguém dentro? E eu não me liguei? Nossa, eu consigo pegar pouco Porra, aquela ali Isso Ah, é o projeto de Mas a cadência dela é lenta Pra caralho Porque eu vou guardar pra chefe Nossa, ela Ela devastou A medusa A medusa Não adianta eu ficar puto. Ué, aqui eu já vim? Nossa, que veneno. Olho. Parece olho pelo menos. Carregar. Nossa, ele se matou. Vou matar aquele ali primeiro. Morre não? Esse aqui é inteligente. Esse rastro de esgurmito aqui dele dá dano. Ah, pô, baú. Sem medo de abrir. Esse aqui é que atira com a mesa. Nossa, não tem bicho. Tchau. Tchau. Essa aqui. Ela tá mais. Tem. Munição aqui dentro. Vou pegar a Colmeia. Ué meu, o que é isso aqui? Rifle de assalto do Vortex Central. Ué louco. Cheguei. Aí deu. Não atira não? Você tem um barulho diferenciado. Devo admitir que eu me perdi na tela Por um instante Corre na tela Eu acho que ela não dá mais dano Era ela mesmo Era ela mesmo Ela ficou diferente Tô sempre achando que esse bichinho do meu lado é uma munição Maneiro de passando por cima de 10 Das mesas lá aqui, irado Iradíssimo De novo Essa doideira aqui Eu não vou, não vou entrar ali Pode ser o que for, maluco Eu não vou não O que é isso aqui? Ah, é quanto eu tenho guardado Ah, vamos pra cá Aqui a gente vai pra cá Pra baixo O que é pra baixo? Oh Isso aqui, isso aqui Bala teleguiada Esparar Esparar e esquecer Isso aqui é bom Isso aqui é bom Aí, tem bala teleguiada Tinha dito uma vez Bicho resistente Bicho resistente Bicho resistente Bicho resistente Ou usei o meu último opadão Coitado de camisa Vamos ver Presta Quem? Quem? Vamos lá. Eu não vejo esses dinheiros. Opa! A bala não ficou teleguiada, ela atinge mais rápido que os caras, com mais eficiência, mas teleguiada ela não ficou não. Opa, vai pra lá, pô! Não quer? Flea 91. Bom. Quanto é que é isso aqui? Gostei. Agora só não vai tentar em nada. Acabou a munição. Acabou a munição de tudo. Menos dessas aqui. Rapaz. Não tem nenhum daquele mastigador aqui não. Seria bom eu me livrar da arma, porque... Bom, vamo embora. Opa, quem é, quem é, quem é dessa vez? Outro novo? Outro boy de novo, ó. Canhogo. Porra, mentira isso aí. Outro boy! Um. Um... Um. 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 Ué, olha que mentira Olha, ele ia aparecer de novo Porra, que mentira, hein Eu tava na esquiva Caralho Sinistro esse boyz aqui Literalmente Literalmente sinistro Fiquei perto Muito perto Agora eu não sei se eu vou de novo com ele Vamos voltar pra perda Vamos ver se a mulher lá Recarregou o O estoque Vamos usar o piloto O piloto é melhor do que parece Quer dizer Ele parece que a frequência que ele encontrar Mas é menor Mas Ele é melhor do que parece Putz, ainda ficou faltando Tu não vai repor, não? Não Eu já encontrei seu braço Uma vez Botei o braço dele Algumas de vezes Cair pra cá Não Eu não consigo juntar Ih, tem uma galera ali Ih, rapaz Olha lá Olha lá Hum, são binolados Ah, legal Ah, legal Arrombado Ih O que é isso? Ah, tem que pegá-lo Não Não era a minha intenção Caralho Foi mal Eu nem vi o que eu chutei Ah, esse aqui é aquele Aquele soldado, não é? Quase certeza Que é aquele soldado Nossa, agora que eu lembrei Era um soldado colorido Agora que eu lembrei Acho que é esse malucão aí, ó Deixa eu dar uma voltinha por aqui Esse idiota que o lugar é de saco Muito triste A peteira de coelho louco Eu coloquei aquela cobra O que é nada O Senhor Manuel Tá preso nos corredores Perdi É bem triste Hum, merda Eu queria abrir Esse lugar E só daqui O que será que vai ter aqui? Não sei mesmo Dá sorte de me chamar uma arma boa Logo de início Ou uma arma, né? Qualquer O que será que vai ter aqui? Uh, mochila Maior capacidade de itens Como assim? Ah, esse é legal Eu não sei se é legal pra ele Já que ele pode usar mais de um Eem, teلى Mas que me deixa isso Ou uma arma E, assim se você quis mudar Ou uma arma E, assim caso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que sorte 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 Ah, isso aqui é ruim, bem ruimzinho, poderia ser melhor aí. Arma de corda, essa aqui que dá, olha lá, vou ter que dar corda para lá, para tirar. Vamos para a segunda câmera. Ai! Cara, eu tentava de ver, sai daí! Vou morrer de sacanagem. Bola de neve. Isso, que é boa também. Acho que também é muito boa. Outro prisioneiro. Ih! O zumbi? Bom, acho que você vai ficar preso aí, porque... Bem... Ih! Ah! Cara, eu morri por uma bala. Eu morri por uma bala. Pô, matei só 63 inimigos. Puta que pariu. Vamos voltar para a fenda. Acho que agora a gente tem dinheiro suficiente para limpar os toques. daquela mulher e ver o que que ela tem de novo. Pega o soldado, minha mãe. Me amarri em usar o soldado. Ele pegou o capacete? Não, não tá nem mais ali. Agora a gente encontra ele de novo no... Na dungeon. Angry Ballas. Mé. Entra. É. Talvez a próxima vez que eu for... E voltar. Ah, ainda falta. Interessante. Bem, mas isso vai ficar... Para o próximo vídeo. Bom. Por enquanto é isso. Dá o like e se inscreve. Se você gostou. Ou o dislike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.